Música Muito bem, vamos falar de quatro processos que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa carreira. Esses quatro processos, o coaching, o counseling, o mentoring e o tutoring, são quatro processos que muitas das vezes geram confusão entre as pessoas sobre o que é uma coisa e o que é outra. Realmente, a definição desses quatro termos é uma definição que ainda está em construção e o que nós costumamos fazer é estabelecer diferenças, estabelecer algumas variáveis de comparação para facilitar o uso disso. Ok? Então, vamos falar do coaching, counseling, mentoring e tutoring, trabalhando algumas variáveis. A primeira variável é de foco do trabalho. Então, qual será o foco do trabalho do coach? Aquele que vai nos ajudar fazendo o nosso coaching. Ok? Vamos falar da segunda variável, que é a variável tempo. Como é o tempo dedicado ao coaching, ao counseling, ao mentoring, ao tutoring? Como é que nós trabalhamos essa variável tempo? E para falar de tempo, nós vamos falar de duas coisas. Primeira coisa, que é a duração disso. Nós vamos falar de curto, médio ou longo prazo. E a segunda parte da variável tempo é dizer se esse tempo, se esse encontro é um encontro com uma agenda, com um período, com um horário definido, determinado ou não. A terceira variável, para nós estabelecermos as diferenças entre esses quatro processos, é a variável quem. Quem, nesse caso, quem pode fazer isso? Quem pode ser o nosso coach? Quem pode ser o nosso counselor? Quem pode ser o nosso mentor? Quem pode ser o nosso tutor? E uma outra variável muito interessante também, para estabelecer essas diferenças, é a variável remuneração. O que ganham o coach, o counselor, o mentor e o tutor? Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar, então, em termos, primeiramente, do foco. O foco do trabalho do coach, o nosso processo de coaching, é na tarefa. Tarefa é no trabalho, é alguma coisa que você precisa aprender, fazer, entregar, num período de tempo que é mais o quê? Período curto, tá certo? Então, num curto prazo, num pouquinho médio prazo, mas uma coisa assim de uns três meses no máximo, é isso que dura uma atividade de coaching. E aí, o foco é no trabalho, é o aprimoramento do profissional naquele trabalho. O segundo aspecto, o counseling. O counseling já é um pouquinho mais diferente do que o coach, certo? Então, o counselor, qual é o trabalho do counselor? Se o coach, ele vai trabalhar com você naquela atividade pontual, o counselor, no processo de counseling, você vai trabalhar as suas dificuldades para determinados aspectos da sua atividade profissional. Então, o counselor, ele vai um pouquinho mais profundo na raiz de algumas das suas dificuldades, ok? Vamos falar do mentor agora. O mentor, ele fala de desenvolvimento pessoal e profissional. Ele te ajuda nesse desenvolvimento integrado. É lógico que você, ao procurar o mentor, você está pensando na melhoria no seu desenvolvimento profissional, que é muito ligado à sua atividade pessoal. Então, carreira e vida são uma coisa só e o mentor vai dar um bom suporte para isso, ok? E, finalmente, o tutor. O tutor também está preocupado aí em te ajudar no seu desenvolvimento profissional. O tutor, o que ele entrega? Ele entrega, basicamente, conhecimento. Ele te ajuda, ele te orienta no que você vai estudar, que curso você vai fazer, o que você deveria ler para fazer melhor a sua atividade profissional. Então, falamos aí do foco, ok? Vamos passar agora para a variável tempo. Então, nós falamos um pouquinho sobre o curto prazo, onde nós já falamos sobre o coaching. Então, o coaching é uma atividade que é desenvolvida num curto prazo, ok? Ele é determinado, né? O tempo é determinado? O tempo é determinado, sim. Você vai marcar a sua sessão de coaching às quintas-feiras, às 5 horas da tarde, por exemplo. Então, é um tempo determinado com uma hora, uma hora e meia de duração e você vai fazer isso num curto período, num curto prazo. Alguma coisa entre um e três meses. Com relação ao counseling, o counseling, pela própria natureza, como ele é mais reflexivo, o counseling demanda mais tempo. Ele também é um tempo determinado. Você também vai marcar o horário com o seu counselor, ok? Só que ele vai ser desenvolvido num médio e longo prazo. Porque ele vai tentar entender a raiz de toda a problemática na hora de você tentar desenvolver aquela tarefa. Então, o counselor, diferentemente do coach, vai trabalhar com você no médio e longo prazo, ainda que com um horário determinado. E o mentor? Mentor agora é outra coisa. Mentor, ele não vai marcar horário com você porque o mentor tem uma coisa. Mentor que é mentor, quando você escolhe o mentor e ele te escolhe, você precisa, ele aparece, você chama e ele está disponível. Então, é uma conversa de dois minutos, às vezes, que faz toda a diferença para aquele que o mentor está atendendo. Então, não é um tempo determinado e a mentoria, esse processo, o mentoring, a sua relação com o mentor, tende a ser uma relação de longo prazo. Ainda que vocês não se encontrem toda semana no mesmo horário, é um tipo de relação que tende a se perpetuar no tempo. Ela pode, ao longo do tempo, sofrer transformações. Nós estamos estudando isso nas nossas pesquisas, porque falar sobre mentoria, falar sobre mentor, sobre mentoring, é um assunto muito atual também para nós pesquisadores. Então, nós estamos vendo que muitos grandes mentores acabam partindo para outro tipo de interação com os seus protegês, que são as pessoas que recebem a sua ajuda aí. E nós temos o tutor, finalmente. O tutor, ele pode ser de curto, médio ou longo prazo, depende aí de quanto tempo você está investindo na sua atividade de crescimento. E ele pode também ter algumas conversas estruturadas, determinadas, mas você pode também pegar o telefone e ligar para alguém que você escolheu como tutor e falar, olha, eu já li aquilo que você me mandou e eu gostaria agora de ler algum outro texto. Você tem alguma coisa aí para me recomendar? Nós, professores, costumamos muitas das vezes exercer esse papel. Após algum curso, onde nós trocamos conhecimento com os alunos, quando nós oferecemos bibliografia, é muito comum que um tempinho depois o aluno passe o e-mail para a gente, dê uma ligaçãozinha para a gente e peça, olha, eu gostei daquele assunto, eu gostaria de uma bibliografia adicional. Tá certo? Então, esse é o papel do tutor. Então, vamos falar quem faz isso agora. No caso do coaching, quem é o nosso coach? Ele pode ser interno ou externo à organização. Como é que eu escolho o coach? Eu escolho pela perícia, eu escolho pela reputação dele. É alguém que vai me ajudar a resolver um determinado problema, um problema pontual. Falando já, vamos aproveitar e já falar da variável remuneração. Ele é remunerado? Claro que é. Se ele é um coach externo, a minha organização vai contratá-lo, ou eu, pessoa física, vou contratar aquele coach e vou remunerar por esse serviço. Se ele é interno à organização, ele já recebe como parte das suas atividades lá, ele já recebe o seu salário para exercer essa tarefa de coach. Nós temos visto que o processo de coach tem sido uma coisa demandada na relação entre gestores e seus liderados. Então, muito se fala sobre o líder coach. Está aí um exemplo, está aí um exemplo de um coach que é interno. Com relação ao counselor, então, processo de counseling, como ele envolve questões um pouco mais profundas, Então, não se recomenda que seja uma pessoa interna à organização, porque é natural que nessa reflexão, algumas coisas um pouco mais profundas, um pouco mais pessoais e, às vezes, algumas coisas até mais íntimas da pessoa, venham, emerjam nessa conversa. Então, não se recomenda que uma pessoa de dentro da organização faça esse papel. Precisa ser alguém externo e alguém também com perícia e com conhecimento muito, muito sólido para lidar com esse tipo de negócio, com esse tipo de conteúdo. Está certo? Então, como é a remuneração? Tem remuneração também. Então, você vai estabelecer com ele quanto ele vai ganhar por hora. É uma remuneração também devida ao seu trabalho, ao trabalho do counselor, na sua atividade de counseling. O counselor, ele pode, então, ser alguém externo, ele deve ser alguém externo. E como é que você escolhe? Você escolhe também pela perícia, pela reputação, assim como você fez com o coach. Mas tem uma outra coisa. Counselor, a gente escolhe também pela relação que você consegue estabelecer com ele. Pela empatia, pela ligação, pela aliança naquele ambiente onde vai acontecer o counseling. Então, precisa ter uma outra conexão, um pouquinho diferente e mais profunda do que a relação com o coach. E o mentor? Mentor, você escolhe o mentor. Mas não é só isso. O mentor também precisa te escolher. O mentor tem que ter, em relação a você, uma correspondência. Então, você escolhe o mentor e ele também te escolhe. E como é que a gente escolhe o mentor? Uma das questões cruciais nessa relação de mentoria ou de mentor e na nossa relação com o nosso mentor é o alinhamento, a compatibilização de valores. Claro que tem reputação também. Ninguém que é um mentor que não tem a reputação e ninguém que é um mentor cujos valores não sejam alinhados com o da gente. Ok? Então, esse é o mentor. E aí? Tem remuneração? Não. Não, porque o mentor, ele não é essa atividade formalizada, oficializada. Nós vamos ver algumas organizações que vão falar de programas de coaching, de programas de orientação, qualquer programa, e vão chamar de programas de mentoria. Não há um problema muito grande nisso, mas o que precisamos, o que se precisa saber, é que nós precisamos saber, é que é uma atividade um pouquinho diferente. Mentor que é mentor, ele não recebe remuneração, ele escolhe e é escolhido pelo seu proteger e ele ganha outras coisas que não é remuneração. Tá certo? Então, vamos falar agora sobre o tutor. O tutor, ele pode ser interno ou externo à sua organização. Nós já falamos que ele oferece conhecimento e sim, ele recebe remuneração para isso. Ok? Então, falamos aí das diferenças principais entre o counseling, o coaching, o mentoring e o tutoring. O que é o professor? Legenda Adriana Zanotto